Meu irmão, uma cobra rei, meu irmão, isso aqui é motor envenenado? E agora, como é que tirou ela daí, cara? Olha o tamanho da cobra. Pegou. O cara já queria tacar em uma paulada, não deixaram não. É, agora dá pra tirá-la daí. Não, não consegue. O negócio é deixar ela sair sozinha. Segurar, né? Amarrado, deixar ela sair sozinha. Não consegue tirar ela. Provavelmente ficou presa alguma polia ali. Uh, gostarinha. Não consegue tirar. Ah, que pena. O negócio é segurar e deixar ela sair sozinha. Não consegue tirar. Bom, não é qualquer cobra, é uma cobra rei, é uma cobra bastante agressiva. É a maior cobra peçonhenta do mundo. É a que no canal o pessoal mais gosta que eu fale e tal. O que acontece é o seguinte. As serpentes, rotineiramente, procuram locais mais aquecidos. E o carro, cara, é perfeito. Porque veja, você tá ali num campo, você parou num sítio qualquer. Seu carro começou a descansar, a temperatura começou a baixar, mas ainda assim uma temperatura agradável. A cobra vem por debaixo do carro. E onde que ela vai? Exatamente onde é mais quentinho. E onde é mais quentinho? Motor. Aí chega no motor, pronto. Ali fica. Só que você tá falando de uma cobra grande pra caraca. E quando você vai dar partida no motor, né? Aquele sistema ali de polias, cara, vai acionar. E aí você acaba prendendo o animal ali. Provavelmente, ao que tudo indica, ela deve estar presa em algum daqueles sistemas. E já, cara, já não sai mais. Não tem mais como sair. Provavelmente não vai conseguir tirá-la dali. Provavelmente. Viva, não. Ela não tem mais solução. Não tem o desfecho do vídeo, né? Até porque a gente já imagina que provavelmente ela morreu. Quase que com certeza ela morreu. Mas veja que susto é. Os caras pra saber que tem uma cobra ali dentro, eles tiveram que abrir o capu. E aí tu abre o capu e tem uma cobra rei gigantesca ali. E se ela te pica? Pois é. Isso pode acontecer. Já aconteceu. Algumas vezes, tá? Aqui no Brasil, muito comum a gente ver, por exemplo, uma jiboia no motor. Eu tenho um amigo, guarda ambiental, que o cara veio de Barra de São João até Macaé e o motor começou a dar problema. Dar problema, dar problema. Quando ele chegou no trabalho que ele abriu, uma jiboia gigantesca. Mas ela já estava morta, né? Toda a carcomida ali pelo sistema do motor. Ou seja, uma jiboia entrou no carro e ficou ali e deu um problema danado. Bom, e também já vi várias e várias vezes a pessoa fazer resgate de serpente que estava ali no carro e beleza, deu tudo certo. Mas muitas das vezes, infelizmente, o animal acaba morrendo por conta do próprio sistema do motor. Será que não está na hora da gente migrar todo mundo para carro elétrico? Olha, eu acho que não vai dar para fugir disso não, hein?